Tô louco, acho que era um bote pelos passos, velho. Eu nem queria cair lá em cima mesmo. Eu gosto de cair embaixo e subir. Mentira que esse drop caiu ali, velho. Presentinho do céu, papai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quer outra? Você quer outra? Me fala se você quer outra, papai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, my love... My love... Mmm... Ah... 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 Oh... Ah... Estou aqui, já eu, oh, baby... Mmm... Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Toma. É um carro ali. Deve ter cara ali naquelas casas. Aqui não, pai. Quando pega na cabeça, estoura, moleque. Essa arminha aqui é um monstro, cara. Tchau. 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 Mano, eu tô entortando o pescoço, velho. Por causa dessa porra aqui inclinada... Ali. Perdido, hein, meu parceiro? Será que o último tá aqui em cima? Será que ele tá preso? Ele tá preso, velho. Eu acho que deu dano nele. Ele tá aqui nesse cantinho. Sabia que eu tava aqui. A granada tem certeza que deu dano nele, velho. Esse maluco tinha uma 8x, velho. Tem outra MK também. MKzinha monstro, hein, rapaziada? Tchau, tchau.